Música Fala galerinha do Youtube, beleza? Foxx falando E sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio da série de Hyper Dimension Eptoria Victory Generation E galera, no último episódio a gente completou quase todos os eventos Abriu um da Red, que eu não faço a menor ideia do porquê abriu, mas enfim, é isso aí Ahn, só vendo que meu time tá assim porque eu fiz uma batalha de testes na arena Aliás, foi uma batalha de teste, não tanto quanto decepcionante, mas enfim, é isso aí Ahn, vamos ver o que a gente pegou aqui no Sala Dungeon rapidinho, antes que eu me esqueça Ahn, essa Warlord Sword, eu acho que eu não preciso pegar ela Tem um Death Chakron aqui, eu acho que eu também não preciso, não, peraí Eu acho que eu já tenho as melhores de cada uma dessas Olha só, parece bom isso aqui, expromissor Eu vou pegar o mais forte de cada, exceto esse Holy Flames, que eu tenho certeza que eu tenho coisa melhor A gente conseguiu também a chave da área 15 Oh, beleza, parece que eu não esperava, hein E ainda achamos o Luciel como Scout Ahn, não, não Vamos ver uma coisa É, só quero dar uma Só quero trocar os equipamentos que eu tenho Trocar não, tirar as coisas ruins que eu tenho Deixa eu ver O Ruby também já tem um bom Ó, essa aqui é a Princess Armor Ela atira um pouco de força, mas aumenta o Luck e a vida por level Aliás, ela tem um status bom pra caramba Essa daqui, eu acho que é até melhor Porque vai aumentar a defesa Mas vai cair a força base Mas cair em 5 pontos não faz a menor diferença O que realmente vai danar aqui, eu acho É mais o Luck inicial É 10 E aqui é Luck por level mais 1, né Então, eu não sei Eu acho que eu vou continuar com isso aqui por mais um tempinho, viu É, vamos continuar com isso aqui por mais um tempo Vamos aproveitar e já fabricar o plano aqui Power level island? Eu tenho o plano dessa dungeon? Não Ah, eu vou ter que ficar Puta, ainda vou ter que ficar explorando o dungeon pra pegar Puta, que pariu Vamos ver, Under Inverse Eu preciso do Golden Tooth Que eu só pego na área 19 Mas pra isso eu preciso ir na Virtua Forest Aí eu acho que eu Ou então eu preciso ir em alguma outra dungeon Pra pegar um outro plano Pra continuar isso aqui É, eu não faço a menor ideia do que tem que fazer Então Veja bem Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa Eu lembro que eu tinha power level island Ah não Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Nunca vi Tá Depois dessa eu Vou fingir que eu não falei nada Não está mais aqui quem falou É isso aí, GG Deixa eu salvar Eu tô quase indo na power level island Só pra, sabe Meio que arrumar a merda A burrice que eu falei agora Mas eu faço depois Deixa pra lá Serita Red, quantas esposas você tem? Eu, minha irmã? Quantas? Sim Eu sempre faço uma irmã Então eu me preocupo Sim, você sempre consegue mais Então eu estou curiosa Vamos ver, Nepgear, Uni, Uni E eu não sei Rom, Ram E aí, Neptuno Vamos ver, Nepgear, Uni, Ron, Han Então, Neptuno e... Não só nós É, não só Não só a gente Alguém que nós não conhecemos? Tipo, outras? Sim, outras E a Ron empolgada pra saber Ah Mas que falta de atenção terrível a minha Eu estive com vocês todas por tanto tempo Que eu esqueci de procurar outras esposas Ah, isso não é nada divertido Uau Um pouco decepcionante Impressionante Só um segundo Vou conseguir algumas esposas novas agora mesmo É assim, fácil? Olha Do ponto de vista da Red, eu acredito que seja É isso? Sério, hein? Mas que porcaria Tipo, eu achei que ia ser um evento longo Ou pelo menos um Deixa pra lá, vai Vamos acabar logo Ah, com licença Ah, com licença Sim, a nata no kentai tanmatsu Kawaii né Doco no maker No,いつ no modelo nao? Sim Ah Com licença Sim Seu celular é muito É muito adorável Quem é o fabricante? Qual modelo? Por favor Espera um segundo Nepgear Que diabos você está perguntando aí? O que foi? Eu estou perguntando sobre o celular fofo dela, obviamente Mas nós deveríamos estar Pesquisando jogos sociais Que são populares no momento Não deveríamos? Ah, sim Sim O que foi? O celular é muito bonito Então Eu sou o celular Que me preocupado Desculpe Ups Você tem razão Era tão adorável Que minha curiosidade Tomou conta Desculpe Ah, isso não tem jeito Que seja Nepgear realmente Não tem o que fazer Só aceita Com licença Você poderia dizer Que jogos você jogou recentemente? Qualquer recomendação Seria ótima Claro Agora eu estou jogando um chamado Criaturas vivas e amigos Eu não sei o que essa estrelinha quer dizer Por favor Não me perguntem Ah, então você gerencia recursos E constrói uma cidade Para essas criaturas Os personagens São bem fofos Ela nem falou nada ainda Ah, isso aqui não é Eu também gosto muito Dos cães amigos Veja Esse meu amigo cachorro Não é adorável Ah, você cria um bichinho virtual? Tem valores de produção decente E de novo Muito fofo É um panorama De como os jogos sociais Funcionam Esse aqui também Eu acho que São referências de jogos Eu não sei se são jogos Que são conhecidos Que são conhecidos no mundo Ou se é alguma coisa Exclusiva do Japão Não vou entender Porque eu entendo De jogo social Tanto quanto eu entendo De futebol Na verdade É mais provável Que eu entenda mais de futebol Mas se quiser uma recomendação Eu diria Universo dos Monstros E Rigo Racing Criar monstros usando o cobertor de monstros Então usá-los na batalha O pessoal da minha sala O pessoal da minha sala adora Parece como os monstrosidades de bolsa Se for popular Então deve ser pelo menos divertido Tão divertido Quanto aquela franquia É, essas foras tem Pokémon é a base Pra muitos jogos Que tem nos celulares Hoje em dia Sim, você pode Comprar Monstros evoluídos As cápsulas Assim você não tem Nem mesmo o que aumentar De nível Como em outros jogos Você compra Níveis das cápsulas? Olha só Esse monstro super forte aqui Só pode ser comprado Se você comprar Os outros 5 monstros especiais Primeiro Cara É uma má hora Para eu dizer O quanto isso é uma realidade Principalmente em jogos coreanos E como por consequência disso Eu detesto a indústria coreana De jogos No geral Seria preconceito Eu falar que coreano Fazendo jogo É uma coisa que não deveria Ser considerada correta? Porque maluco O jogo que vem da Coreia Se se prepara Que mano É pior que o jogo Vem da China E do Japão Juntos Essa coisa de De microtransação Puta raça Mercenária Meu é sério Os piores jogos Nessa questão de microtransação No mobile Não são ocidentais São coreanos Os piores Com certeza Bom Não preciso nem falar Mobile não Porque o Closers Até uns tempos atrás Também fazia uma Putaria de Nossa Uma putaria lá Que você tinha um limite De horas Que você podia jogar Por semana Se você não pagasse Você não podia jogar mais Eu não sei quando Eles disseram que iam tirar isso Mas Cara Na boa Só acredito vendo Apenas tendo esse aqui Eu posso derrotar Todo mundo na minha sala Sem apertar Um botão Sequer Olhem só Qual o problema Eu perdi Como essa pessoa Tem um monstro Mais forte Que o meu O meu Deveria ser o melhor Acredito que o monstro Que seu oponente Usou Acabou Acabou Ser adicionado A lista Eu vi uma Notificação Mais cedo Anunciando A chegada De um Do novo E mais forte Monstro De todos Ok Então eu estou jogando Com um monstro Obsoleto Eu não preciso mais Esse pedaço De lixo Então Eu tenho que achar A minha mãe E pedir mais dinheiro Para pegar Ainda mais Cápsulas Nepgear Alguma opinião Depois de ter Essa conversinha Após Termos Essa conversinha É Ainda bem Que você perguntou Para Nepgear Porque se fosse Para mim Ia dar merda A gente Eu acho que Mas Nesse game Eu acho que É só que Veja que É... Animal Crossing Eu acho que é o Animal Crossing, a referência E... Esse aí é Pokémon É como eu falei, esses jogos da Nintendo são muito... Serviram muito de referência pros games Pra esses jogos de celular que tem hoje em dia Cara, você pode comparar É absolutamente a mesma coisa, tá ligado? Eu nunca tinha pensado nisso Eu tinha jogado o Summoner's War há muito tempo atrás Que ele segue a mesma proposta do Pokémon, na verdade Aliás, quase todos O Crusader Quest que eu tô jogando agora Ele é um dos... Ele tem a mesma proposta, apesar de ser... Assim, ele tem algumas diferenças aqui e ali Mas a proposta, a ideia do jogo é essencialmente a mesma Acho que era por causa que sempre esses jogos serão feitos pra plataforma móvel Então... Combina... Eles usam a mesma proposta pro celular, a mesma ideia Eu não sei bem qual a motivação Mas a Nintendo... Os jogos da Nintendo são usados como referência até hoje Você percebeu isso também Mas o que realmente chamou a minha atenção Foi o quão rapidamente ela considerou o monstro dela um lixo Só porque não é o melhor não quer dizer que seja lixo, você sabe? Não tem o que fazer aí Os jogos sociais não são como os nossos jogos Não tem nada a ver com habilidade Apenas os status comprados importam E se as empresas ganharem, cobrando pessoas por status melhores É claro que eles vão continuar adicionando mais Tem razão Mas ainda me incomoda que ela disse que é algo que não seja o melhor Que ela chamou algo que não seja o melhor de lixo E que ela está usando o dinheiro da mãe dela Isso é uma frase que o pessoal usava em Pokémon Mas... Monstros fortes ou fracos Na verdade, a versão em português é assim Monstros fortes, pokémons fortes e sem pokémons fracos Isso é puro egoísmo O melhor não é aquele que vence com mais sorte Mas com o seu favorito Essa é a versão em português Eu sabia que tinha... Eu sabia a versão em português Porque eu vi numa revista uma vez Há muitos anos atrás Mas eu nem sabia que isso era um... Era uma frase que corria no... Que corria no mundo do pokémon Acho que era do... Eu não sei se era do jogo de cartas Ou se era do pokémon... De... Do pokémon de portáteis Do jogo eletrônico Esse é um ditado famoso em Louie Jogos são divertidos porque você pode vencer usando habilidade Mesmo com os monstros mais fracos Um amigo meu mostrou como ele quebrou um dos pokémon de Nintendo Não sei se foi de DS ou de 3DS Ele literalmente quebrou o jogo Ele fazia um combo com o Cloycer que ele vencia literalmente tudo Mas não sei até hoje como ele fez aquilo Não importa quantos anos se passem É por isso que a nossa ligação com os jogos e seus personagens cresce Mantendo os especiais Então pra Game Indus ter acabado desse jeito Me deixa triste É... E uma parte da culpa disso é exatamente a internet Acreditem se quiser Porque primeiro foram as empresas lançando jogos incompletos Que depois você podia atualizar Ele abriu outro evento da Red aqui Eram jogos incompletos que você poderia atualizar E... Dragão maneiríssimo enrolado no seu corpo, Red Essa coisa velha? É o meu... Imperador dragão... É... Meu imperador dragão real Que que é um dragão real? Ah, já que estamos aqui Talvez eu possa te dizer como eu... Como eu conheci esse... Essa coisa velha Legal, adoro a hora da história Ok Foi quando eu fiz uma... É... Quando minha jornada por esposas tinha começado Eu senti muitas... É... Eu senti que havia muitas esposas disponíveis numa ilha E fui pra lá Ah, então foi onde você encontrou Quieta, essa é a minha história Então não vá prevendo o final quando eu estou no meio de lembrar de tudo Puxa, foi mal Eu vou continuar Numa montanha que havia lá Dois caras mal chamados Nio A e Nio 1 Estavam perseguindo... Estavam perseguindo esse velhote aqui Aliás Essa é uma referência provavelmente de algum jogo Da empresa que a Red faz referência Que também esqueci o nome agora Então... Eu não vou lembrar Talvez se alguém conhece a referência Comenta aí Eu decidi proteger o dragão E juntos nós derrotamos aqueles gêmeos malignos Desde então ele esteve comigo na minha eterna caçada por esposas Eu tinha esquecido o nome da desgraça Desde então ele tem estado comigo na minha eterna caçada por esposas Qual você fez coisas assim? Na verdade eu inventei tudo Então você mentiu pra mim Que porcaria Então como vocês dois realmente se conheceram? Isso é um segredo Uma mulher com muitos segredos e ainda mais esposas Essa sou eu E ainda mais retardo mental Só pra anotar aqui Deixa eu anotar Bom Eu acho que agora acabou Podemos ir para o evento da história Deu um... Deu uma travadinha monstruosa aqui E agora vamos para uma luta de chefes bem chatinha A verdade você já dita Então vamos lá Cena de investigação 1 Vamos ver que tipo de jogos sociais Bão e Rego estão desenvolvendo Podemos dizer que a Rego está fazendo jogos de merda? Entendeu? Entendeu o trocadilho? Rego, merda Ai que bosta de trocadilho Até fedeu isso Tá bom, parei E aí Neptune, como vamos investigar isso? Eu também quero saber Perguntar pra galera andando pelas ruas Meu detetive favorito disse que nós temos que suar e gastar os sapatos Sabia que você tinha um bom plano Você sempre tem Neptune Isso é... Isso foi sério? Foi um sarcasmo Hã, falar com estranhos pode ser um pouco associador demais pra mim Se algum estranho tentar fazer alguma coisa com vocês A Neptune se transforma e se traçalha o filho da puta Até porque se ela não fizer isso Sua banda vai lá e esmaga ela depois com aquele martelão Ah, Romu-chan Você não tem que falar Você não tem que falar E eu não vou perder nenhuma pista porque Eu estava prestando atenção em mim mesmo falando Parece uma experiência co-op única disponível apenas pra essas gêmeas Certo? Vamos falar com aquele cara Olá, jovem, que jogo você está jogando? Ei, cara Ei, cara Cala a boca Meu ranking de recompensas está em jogo aqui Então me deixa em paz Ih, foi mal Droga, perdi do meu tempo assim Recuperar dessa perda eu vou ter que gastar Podem pegar tudo no meu cartão, garotos Bizarro Assustador Idiota É isso que eu tenho pra dizer Ficar envolvido em algo que você gosta é normal Mas surtar com uma garota fofacinha Faz ele parecer esquisitão Era pra ter um pouquinho mais de evento Mas eu acho que não, né Enfim Deixa eu ver se já abriu outro da Red Porque a Red não para de falar bosta, né É, dessa vez a Red não teve nada pra falar Ainda bem Até porque se a NEP chega do meu lado Eu tô fazendo qualquer coisa Eu ia querer que qualquer coisa se fode Tá ligado? Tá tirando uma pessoa de dentro das A ferragem de um carro lá E eu vou lá e paro de fazer o que eu tô fazendo Tá tirando uma pessoa de que tá fazendo o primeiro socorro A NEP aparece e meio que caga, tá ligado? Ai, caralho Pra ter uma ideia do que eu acho da NEP, né Só pra ter uma ideia Aliás, uma coisa que eu já devo ter comentado Mas essa... Nossa, por que eu fui mudar de assunto desse jeito? Mas enfim Repara nessa torre no fundo Da... No fundo de... Eu já falei que essa cidade lembra muito A cidade do Mega Man ZX Que ela lembra bastante E essa torre atrás me lembra muito a... Uma espada da NEP Gear no Dept-N-I-U Eu sempre esqueço o nome daquela espada Enfim Mudei de assunto hard porque... Eu lembrei agora NEPTUNA, cadê você? Não sei o que... NEP e as outras devem ter se separado da gente Elas devem estar tão perdidas Plut A única perdida aqui é você Não, Plut Fomos nós que nos perdemos Não a NEPTUNA e as outras Ai O quê? Nós realmente nos perdemos? Really, nigga? Continua NEPTUNA NEP não está em lugar nenhum Acho que não temos escolha A não ser voltar pra casa e não fazer nada Cara de pau até Não pode mais, né? NEPTUNA O quê? Eu queria brincar com a NEPTUNA 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 CÉREBRO NEPTUNA 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 Ao passo que as coisas vão É possível jogar os jogos da minha nação no celular? É NEPTUNA 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 Legal, posso jogar com várias pessoas diferentes no puni puni e no ciberartistas marciais É É, mais do que nunca você... É, muito mais do que antes Então, se eu não quero perder Melhor eu praticar quando chegar em casa Aliás Eu não consigo imaginar a Plutia jogando jogos de luta Ela deve estraçalhar todo mundo Não precisa dessa baboseira Se você quiser vencer, apenas pague Coloque o dinheiro Pague por isso Mas por quê? Não tem nenhum tipo de função de cobrança Mas por quê? Esses jogos não tem nenhum tipo de função de cobrança Ah, eu disse Eu sei que você está entendendo Então eu vou explicar Essa questão Você parece não estar me entendendo Então Eu vou entrar em mais detalhes Nós desenvolvemos jogos sociais Eles não requerem nenhuma mecânica ou... Ou... Gameplay Tudo o que você precisa é um título famoso Para o pessoal E ilustrações fofas para incitar o desejo de pagar O quê? Mas então Eles não são sequer jogos Não seja idiota Jogar... É... Passar tempo jogando Passar seu tempo jogando em um console É um lazer obsoleto Sim, nós estamos trazendo a nova era dos jogos Jogos de... Batalha de cartas casu... Cartas colecionáveis casuais para celulares Enquanto você cobrar por novas cápsulas Como eventos e roupas É fácil conseguir fazer jogos lucrativos Fortnite tem uma média de 80 dólares por usuário Gastando apenas com itens cosméticos Detalhe 70% das pessoas que jogam aquela bodega Já... Já gastaram dinheiro com aquilo Nossa Eu provavelmente... Eu não sei nem porque eu... Eu não sei nem porque eu estou falando isso Só um detalhe Uma curiosidade Puta que pariu Eu realmente que entender o que passa na cachola da galera Que faz isso Tanto o P.A.T.W.I.N. Quanto um jogo que só tem item cosmético Tipo Cara Pra que porra? Quer dizer Colecionadores Hardcore Gastam milhares de dólares reais Pra conseguir Cada nova carta que nós lançamos Ah Vamos fingir que nunca conversamos É Vamos fingir que nós nunca conversamos sobre nada Que? O que? Você sabe o que você está jogando fora aqui? É, bem, o que você está dizendo não parece nada divertido. Mesmo eu sendo tão fraca assim, eu quero jogar meus jogos e ser feliz com todo mundo. Eu estava sendo generoso oferecendo meio sobrevivência a uma nação fraca. Oferecendo meio sobrevivência a uma nação tão fraca. E você está me recusando? Recusando? É tipo rejeitando? Essa é outra palavra pra isso, sim. Como uma nação tão fraca ousa fazer isso? Ah, certo. Você, você conhece o Lui? Alguma ideia sobre como derrotar o Lui? Você sabe, certo? Você sabe... É, você tem, certo? Nós com certeza temos. Se aceitar trabalhar pra mim, então eu poderia te dizer. Eu não me importo, eu não quero derrotar a Blani. Isso aí já é uma cutucada pra... É aquela cutucada que eu... É aquela cutucada assim, que o pessoal... É aquela cutucada naquela história do pessoal da SEG e o pessoal da Nintendo. Aquela briga de fanboys. Acho que é uma das mais antigas que... Uma das brigas mais antigas não que tem. Que hoje em dia já nem existe mais... Acho que... Nem existe mais essa rivalidade. Mas antigamente tinha muito. Acho que a rivalidade... Uma das primeiras rivalidades na indústria dos jogos foi essa. Até antes de Nintendo e Sony. E eu quero ser amiga dela pra sempre. Certo, Pico? Eu quero estar com todo mundo também. Eu não quero bater nelas. Qual é dessa baboseira sobre amigas pra sempre e não querer ser melhor do que elas? Meio orgulho não vai perdoar vocês por me fazerem motivo de riso. Agora, eu vou destruir vocês e Planeptoon. Cara, eles realmente... Nossa, o pessoal dessa... Pessoal da EA Factory realmente foi ácido nesse jogo com essa referência. Eu escolho você, Cápsula Pain to Win. Invocar. Ia ser o chefe mais chato dessa parte. É, que uma coisa bizarra apareceu. Ah, um monstro. De qualquer jeito. E fica tocando celular, mano. Pior que o mundo tá assim. E não precisa nem ser jogo social. Essa merda de WhatsApp. O povo fica... Eu não tô brincando. O povo fica olhando mensagem no WhatsApp. Então, tipo... A porra do meteoro tá caindo. Os caras tão fotografando e colocando no WhatsApp. Puta que pariu, hein, mano. Contrataram os atores bem escrotos. Puta merda, mano. Que gente... Que gente idiota. Vou falar a verdade. Ai, tomar no... Cu, velho. Que bosta. Vão, meus lacaios. Destruam o Planeptoon e essa deusa que fala devagar. Não vai acontecer. Não vai acontecer. O quê? Ela se transformou? Sem chance. Achei que Plutia era a única deusa de Planeptoon. Aliás, eu me enganei. Eu achei que Plutia aqui era a deusa de Planeptoon e não que era a única. Aham. Com certeza que eu sou. E é exatamente por isso que eu irei punir aqueles que fizerem coisas ruins com a minha inocente nação. Ai, cara. Esse aí tá mais fodido que tudo. O quê? Eu tô realmente sentindo medo agora? Por causa de uma mera deusa? Por mais que esse roteirismo da Plutia seja irritante aqui, eu tô gostando e gostando muito. Seus olhos são muito adoráveis quando estão preenchidos com um puro terror. Já faz um tempo desde que eu lutei junto com a Pickle desse jeito. Talvez esteja me empolgando. Nossa, a Pickle tá tipo... Ai, cara. Eu vou ter que aguentar isso mesmo. Nem a Low Heart aguenta esses surtos. Você tá se divertindo agora, Plut? Não é verdade. Eu acho que ela queria que a Niptoon estivesse aí pra ela não ter que aguentar essa retardada sozinha. É claro que eu estou. Eu vou poder punir essa criança levada com você. Não apenas isso. Mas a Nip e a Noor não estão aqui pra me segurarem. Então eu posso aproveitar isso à vontade. Aliás, é. Não adianta esconder, Plutia. Todo mundo aqui sabe que você adora que elas duas coloquem uma colheira em você. Ah, falando sobre me punir como se eu fosse algum tipo de idiota. Derrote as minhas invocações super raras. Ai, essa luta é um saco, galera. Só pra dizer a verdade pra vocês. Eu não suporto essa luta porque... Mano, é que eu fiz um... Eu fiz um level grind ali um pouquinho OP. Então, beleza. Mas olha a merda. Opa! Eu não sei se eu equipei a Plutia com o negócio que eu queria. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a Plutia. Vou dar um buff na Plutia. Nem sabia que tinha esse buff aqui. Eu vou usar um... Fighting Viper 2 nessa galera. Nossa senhora! Vamos a outro desses na Peach. E eu não coloquei nenhum skill nova pra ela. Eu não jogo muito com a Peach mesmo. Aí eu acabei não... Tá. 2 mil. Um buff de defesa. Esse é o problema dessa luta. Ai, eu odeio esse boss, cara. Ele é muito chato. Ah, ele aguenta a Trova. Eu devia ter colocado o Gil. Bom. Vamos fazer isso aqui. Tá. Tranquilo. Vamos usar uma cura aqui pra ela. Só quebrar a guarda dele. E eu ainda não tenho a X-Drive da... Eu acho que se eu tivesse deixado mais alguma outra personagem aqui. Mais alguma das outras humanas aqui. Eu com essa... Eu tivesse feito uma party. Plutia, Pichi e mais duas humanas. Eu conseguiria trazê-las pra cá. Eu acho que não é travado. Eu acho, tá? Pode ser que... Pode ser que seja. E eu tô falando bosta. Ainda bem que eu tô num nível tão alto que ele tá errando muito o ataque. Porque senão isso aqui seria um verdadeiro inferno. Ah, eu já tenho a T-Blade Kick, mas ela não vai poder usar agora. Tá. Vamos defender aqui. E eu vou usar... Acho que a Fighting Viper mesmo tá bom, né? Só por via das dúvidas, eu vou um Drive Step. Não sei se ele é imune ou não. Tá. Qual que ele corre? Deu em nada, então. Ah, vai suder, vai. Vai usar logo. Ah, que ótimo. Acabou a defesa dela. Mas... Toma! Bicho chato. Puta que pariu. Que bosta chato da porra. Demora uma vida pra morrer. Ah, e eu desliguei o bônus XP, tá? Foi só por isso que eu... Não foi uma tempestade de level up. Eu desliguei o bônus XP. Foi por causa do... Eu não lembro por... Eu desliguei? Agora eu não lembro. Ah, depois eu olho. Sem chance. Como minha invocação super rara perdeu pra essas duas? Vocês não estão fracas? Porque ninguém mais tem fé em vocês? Nossos jogos sociais não roubaram só shares? Que pena pra você. Mas parece que ainda existem pessoas lá fora que gostam de jogos de verdade. Impossível. Como ainda pode haver pessoas que escaparam da nossa incrível lavagem cerebral? Lavagem cerebral, hã? Oi! Peredun! Pico! Ei, Sede! Pico! Ah! Neptuna! Você é tão lenta! Desculpa! 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 A gente foi engolida por uma multidão enorme e suada. Que provavelmente estava fugindo dos monstros enquanto ficava digitando a pôr do celular. E então... Então... O que é essa salada? O que é que tem eu ouvido moderna? O que está acontecendo aqui? Blute até me... É... A Blute até me ativou o HDD? Essa garota. Deixa eu ver direito. Né? Então... Essa é a minha underscore. É терro leião mais descontar. Isso mesmo, isso é apenas um gostinho do que é a... Das loucuras que alguém como eu pode criar. Das loucuras, não, no caso das... Das confusões insanas que alguém como eu pode criar. E da bondade do meu coração social eu vou te dar um comando de fuga grátis. Com sorte nos encontraremos de novo, deusas. E ela foi embora. Que triste, meu corpo estava começando a sequecer. Mas está tudo bem, vai me dar uma chance de explicar o que aconteceu, então vamos voltar para a Basílica. Mas está tudo bem, vai me dar uma chance de explicar o que aconteceu, então vamos voltar para a Basílica. Ah, ok, então foi isso que aconteceu quando estávamos juntando informações. Até parece que eles saberiam como derrotar Louie. Eu nunca vou perdoar esses... Esse bando de desenvol... de... Como é que é? Os bando desenvolvedores fajutos de jogos Pay to Win metidos à besta. O... 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 Você gostaria de um teste grátis da punição que eu tinha planejado pra Rigo? Ai cara, um teste grátis, nossa isso Cara, isso tá me lembrando aquele Nossa, isso aí era pra ter sido mais engraçado se ela tivesse feito alguma referência Algum trocadilho com jogos sociais e aquelas coisas grátis que eles dão Não sei, aí não ficou tão engraçado, mas ela podia ter aproveitado aí pra ter tido uma pontinha de humor Com certeza ficaria ainda melhor Desculpe E agora que eu acabei essa explicação problemática, eu vou voltar à minha forma normal É tão conveniente pra mim poder falar Isso é tão conveniente pra mim? Falar mais rápido na forma HDD A situação é mais séria do que eu pensei Não acredito que eles tentariam dar um golpe desses Visto de outro ponto, visto por outro lado Você pode pensar nisso como uma manobra que... Como uma manobra para tentar nos dividir e então nos conquistar Mas depois de ouvir a história da Plutia, eu tenho a sensação de que nossas duas inimigas simplesmente não se entendem Eto... A minha irmã, se você falar assim, o que vai fazer? O que você faria se o inimigo te fizesse a mesma oferta, Nor? Não sei, Yuni 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 Yuni, não faça perguntas estúpidas É claro que eu recusaria Tenho certeza que sua irmã faria o mesmo Então, Yuni Não sei, Yuni Não sei, Yuni Não sei, Yuni Não sei, Yuni E quanto você, Blan? Não tenho nem o que perguntar, né? Claro Não sei, Yuni Não sei, Yuni Uma fala retirada diretamente de Fairy Fencer Não vou nem mesmo dignificar esse comentário com uma resposta E a senhorita verde Penso mesmo que as outras Com uma gamer que gosta de jogos de verdades e como uma deusa Eu nunca, jamais cometeria um ato tão atroz E você, Neptune? Se Bama e Eagle chegassem até você com essa oferta, o que você faria? Você tá querendo o quê? Que eles sejam vaporizados Que elas sejam vaporizadas da existência por completo? Eu acho que você ainda não entendeu Quem é sua irmã é, né, Piggy? Aquelas duas estariam melhor que a Iris Heart Pelo menos elas ainda estariam vivas Quer dizer, é Bem, eu diria não Assim como todo mundo Quer dizer, qual é? Os jogos que aquelas duas fazem São todos fofos Parece Fofos Falei merda Parecem bem Ctrl C, Ctrl V Apenas arte única Super chato Ah, mas Isso não quer dizer que eu rejeitaria jogos sociais direto Aquelas duas é que são Aquelas duas que não são nada originais E completamente porcarias Todo mundo tem um celular hoje em dia Então vocês poderiam tirar vantagem Teres com jogos online Ou jogos arcade Eu teria conseguido Algum aviso De desenvolvedor Eu teria conseguido Eu teria conseguido Eu pediria conselho Para algum desenvolvedor Já conhecido Para algum desenvolvedor já forte E Para fazer jogos sociais Com mecânicas divertidas Deixei para Neptune A abordagem Inteligente Quando o assunto são jogos Ah, o que? Por que eu não pensei nisso? Se os jogos sociais estão tirando nossas shares Nós podemos contra-atacar com os nossos próprios jogos sociais Porra no ar Eu mal consigo acreditar que foi Neptune que nos fez perceber isso Minha nação é muito boa em jogos arcade Então deve dar tudo certo Obrigada, Nep Oh, meu irmão Eu vou fazer um pouco Isso é possível E Eu vou fazer um pouco Eu vou fazer um pouco E Andou bem, Neptune Isso deve ajudar a situação Isso deve ajudar a resolver a situação E claro, isso aí vocês estão percebendo que é uma referência, né A Nintendo demorou pra entrar nesse cenário E quando entrou, já tinha sido esmagada Apesar de eles terem aqueles jogos de portáteis Eles não entraram nessa onda e... Meio que se fuderam O ney-chan... Não se force, Blan Eu sei quão chata Louie é quando o assunto são as mecânicas de jogo Isso inclui você e seus desenvolvedores Então você sabe Não quebra-cabeça tentando pensar fora da caixa pra se igualar a gente Isso é tudo bem, sério Até o meu orgulho seria ferido se eu fosse feita de idiota desse jeito Eu concordo Lute contra elas usando as forças que já estão presentes em Louie Ok, soldados da Guerra Social Vamos começar a estratégia de contra-ataque E eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou cortar por aqui porque já deu tempo Vai demorar ainda mais não sei quanto tempo esse evento Ou provavelmente não Acho que eu vou encerrar por aqui Mesmo que seja só mais 2 ou 3 minutinhos É melhor que eu acabe porque já deu o tempo do vídeo No próximo a gente continua Vai ter mais acho que um evento, um chefe E a gente vai abrir a dungeon Aí eu vou fazer uma luta da arena que eu tô devendo E no episódio seguinte a gente já derrota o chefe final desse arco E encerra de uma vez por todas Então eu vou me despedindo por aqui Pessoal, muito obrigado pelo apoio Valeu mesmo, a gente se vê no próximo episódio Até lá, um grande abraço a todos vocês Melhor pra vocês na vida Valeu, falou, se cuidem E até a próxima, fui!